O tema do Conexões hoje é racismo e sexismo na mídia brasileira. Para falar um pouco sobre esse tema, nós contamos com a presença da professora Luciene Dias, que é pesquisadora e também coordenadora do curso de jornalismo da UFG, e a Márcia Daniele Carvalho, que é mestranda em história e também militante do movimento negro. Bom, Márcia, você falou um pouquinho do papel, principalmente da mulher negra na mídia brasileira. A gente vê que a mulher, de forma geral, sendo branca ou negra, é tornada um objeto, principalmente um objeto de desejo sexual nas propagandas, nos filmes, nas novelas. Para a mulher negra, isso é ainda mais pesado, essa carga da questão do corpo, da questão também, às vezes, da sexualidade mesmo, e todo esse imaginário que se construiu ao longo dos anos a respeito da mulher negra? Então, eu acho que, o que eu acredito é que, na mídia, o que se produz é um imaginário colonial, homens e mulheres negras representados de forma hipersexualizada, como se tivesse uma sexualidade exarcebada, tanto homens quanto mulheres. E, nas mulheres, acerca da carga do racismo, isso pesa muito mais. A mulher negra é sempre representada com foco no corpo, como se a função da mulher negra fosse, única e simplesmente, proporcionar prazer, e de uma forma vulgar, subalterna, vulgar, exacerbada. E a gente vê muito essa constância de representações hipersexualizada de mulheres negras na televisão brasileira, nas representações, aquela coisa do corpo, a mulata do carnaval. Você passa o ano inteiro vendo poucas mulheres negras na televisão brasileira, uma coisa que eu sempre percebi. Aí, no carnaval, se torna uma constância, mas uma representação vulgarizada da mulher negra. Então, a sociedade quer ver a mulher negra, mas quer ver daquela forma. É o imaginário que se nutre sobre a sexualidade da mulher negra, e isso é muito pejorativo, ainda mais quando a gente pensa nos efeitos que se tem no cotidiano, nas relações que a professora falou um pouco. A forma com que nós vamos ser vistas na sociedade. Qual é o imaginário que isso nutre a respeito de nós? Uma mulher negra é vista como um pedaço de carne, não como uma pessoa, um ser humano, como as outras, não como uma pessoa que produz conhecimento, que é detentora de intelecto. Então, eu acho que isso é muito pejorativo para as próprias relações sociais na prática. Uma das grandes referências para pensar a negritude e relações étnico-raciais no Brasil, a Lélia Gonzalez, ela diz que a mulher negra, ela sofre uma tripla discriminação. Eu acho isso interessante, porque enquanto a gente vem relativizando os feminismos, porque não existe um único feminismo, a Lélia Gonzalez, ela avança e relativiza ainda mais. Ela diz desses feminismos a partir dos feminismos negros e a partir dessa tripla desqualificação da mulher negra. Para ela, a mulher negra sofre a desqualificação pela raça, pelo gênero e pela classe, porque mesmo a mulher negra que ascende economicamente, ela lida cotidianamente com o estigma que a colocou em determinado lugar nas relações sociais nacionais e ela não consegue sair desse lugar. Então, mesmo a mulher negra que tem uma ascensão econômica, que mora num edifício de luxo, por exemplo, não tem liberdade de entrar no elevador do seu próprio prédio sem sofrer uma espécie de coação, como se ela estivesse ocupando um espaço que não lhe é de direito. E a mesma coisa acontece com a produção midiática. é como se a gente insistisse em reproduzir um modelo que fala de uma estrutura de poder. Por isso a importância da representação. Porque quando eu tenho representações diferenciadas em diferentes estruturas de poder, o que eu consigo, na verdade, é afirmar que as pessoas, independente do pertencimento étnico, independente do pertencimento de gênero ou do pertencimento socioeconômico, as pessoas conseguem transitar. E, ao transitar, elas movimentam essas próprias relações e conseguem ressignificar tudo. Então, a gente tem péssimos exemplos de construção midiática, como o sexo e as negas, que está sendo transmitido agora. Mas a gente tem excelentes produções também. O que falta, talvez, seja a gente ressignificar. Será que o que eu busco na mídia é sempre a mídia de massa? Será que é a mídia de massa que contempla as minhas ansiedades? Se for que eu tenha o direito de estar nesse ambiente. Mas se não for que eu valorize outros tipos de produção, que eu pense nas redes sociais como possibilidade de produção e projeção de nomes, de pertencimentos, de espaços de poder outros. Porque nessa relação eu-outro, eu acho que o que mais vale, e a gente não tem muita facilidade para pensar isso, porque a gente vive em um país racista, o mais legal para a gente pensar é que nem sempre eu sou o eu e nem sempre eu sou o outro. São espaços de trânsitos identitários e, a partir da ocupação desses espaços, eu vou constituindo as relações sociais com mais racismo, menos racismo, mais sexismo, menos sexismo. E, enquanto profissional, eu tenho 12 anos de exercício de prática jornalística efetiva. Enquanto profissional do jornalismo, é entrar com vontade de perceber a circulação dessas diferenças e não me deixar dominar por uma rotina produtiva. Não tentar justificar a menor ou maior qualidade, a maior ou menor abordagem em função de uma rotina produtiva que só tem interesse em manter funcionando um mercado que oprime, que nega, que inferioriza, que não percebe essa diversidade em trânsito. Até sobre essa série, que foi uma das motivações, na verdade, para discutir um pouco isso, quando os movimentos vieram contra, falaram a respeito dessa sexualização, dessa forma de representação das mulheres, um dos autores disse que era essa a realidade que ele conhecia porque ele tinha vindo da periferia, então, era essas as mulheres que eles conheciam. Existe também uma questão, às vezes, social, como a senhora mesmo disse, econômica, de essas mulheres estarem sempre nessas posições subalternas. Há uma naturalização, igual a gente fala desses efeitos nas relações sociais, há uma naturalização de ver pessoas negras em condições subalternas. Então, o que acontece com esse diretor é justamente isso, ele naturalizou o papel de mulheres negras na sociedade, que ele enxerga só como empregadas domésticas, que ele enxerga só como pessoas hipersexualizadas. A série teve uma grande repercussão negativa de mulheres negras, militantes ou não, isso mostra que não é aquele tipo de representação que as mulheres negras brasileiras querem sobre si. nós temos médicas negras, nós temos advogados, nós temos historiadoras, nós temos jornalistas, nós temos uma série de papéis que a mulher negra já ocupa na sociedade, mas há essa naturalização desse papel da mulher negra, aí acaba virando sempre uma bola de neve, sempre vai se propagando essa imagem, essa representação pejorativa de mulheres negras subalternizadas em condição de subalternidade. E a naturalização é tanta que eu me lembro que nas redes sociais algumas pessoas falaram não, mas o que tem? Qual é o problema? Tem coisa muito mais importante para se preocupar porque o racismo já é naturalizado, as pessoas já produzem o racismo de forma automática, não para para pensar, ele olha para aquilo e vê normal. Por exemplo, a continuidade, a constância de se ver mulheres negras associadas a sexo na televisão brasileira. O sexo e as negras. Sempre a mulher negra em condição de... Há uma espécie de fetiche desses produtores, desses produtores de mídia em ver a mulher negra de uma forma sexualizada, hipersexualizada, algumas personagens que nós vemos em algumas novelas e minisséries. É uma constância de estupros, como se fizesse parte do cotidiano de mulheres negras serem estupradas. Isso é lamentável. Um dos grandes pesquisadores brasileiros, reconhecido mundialmente, o Paulo Freire, ele nos ensina o seguinte, não existe palavra que não seja praxis. Praxis lida aqui como ação. Não existe palavra que não seja ação. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando você vê uma realidade nacional de racismo, compromisso social seu, responsabilidade nessa relação eu-outro-seu, é dizer. É dizer. Porque se você se limita a reproduzir, e há muito tempo o jornalismo não se enxerga mais como um espelho da realidade, mas se você se limita a reproduzir e justifica dizendo mas é isso que eu vejo. O que eu vejo são mulheres negras pobres, o que eu vejo são mulheres negras analfabetas, o que eu vejo são mulheres negras sexualizadas o tempo todo. Você não está cumprindo com a sua responsabilidade social. Porque como a palavra de acordo com Paulo Freire é a ação, se eu vejo uma situação de injustiça e digo não, isso não pode acontecer, a minha palavra ela passa a assumir um caráter prospectivo. Então eu passo a efetivamente contribuir para uma sociedade melhor. Porque eu digo não, é assim que eu vejo. Mas desse jeito não é possível. Então o argumento do diretor que está correto é o que ele vê de fato. Porque o Brasil é racista, as mulheres negras estão guetizadas em ambientes muito, muito específicos e de fato é isso que ele vê. Ele está certo quando ele afirma isso. Porém, ele poderia, enquanto ocupante de uma estrutura de poder que lhe privilegia, dizer não, basta, eu não quero ver mais mulheres negras nessas condições. Mesmo que seja para satirizar, eu não quero. Porque o cômico e o trágico tem entre si uma linha muito tênue. A gente tem que desconfiar quando as piadas são colocadas com muita frequência. Se elas são colocadas com muita frequência e se elas provocam um riso descompromissado, a gente tem que se perguntar o porquê desse riso. se tem alguém sendo inferiorizada nesse processo. A gente vai ter que finalizar esse bloco por enquanto e a gente continua a discussão a respeito de racismo e sexismo na mídia no último bloco do Conexões. Não saia daí.